E o Tom, são quantos quilos mais ou menos de alimento que você está doando por semana? Por semana em torno de 400, 450 quilos. Quilos por semana? Por semana. Por quê? Porque você vem até a Cooper Vido, compra box. Isso com uma garantia total de 5 anos. Direto da fábrica, certo? Isso. E olha, se você quer desconto com eles, não precisa nem pedir. É só trazer 1 quilo de alimento não perecível. E ainda pode colaborar com uma campanha dessa. Essa semana você está doando para? É, instituição... Cresce São Francisco. Cresce Largo de São Francisco. Isso mesmo. Tá bom? Então, olha, você vem, compra, pede o desconto, trazendo 1 quilo de alimento não perecível, certo? Isso aí. Fala de preço, então. Aqui, ó, você tem esse box medindo... 80 por 80 por 1,90 de altura. Não importa a tonalidade do vidro. Em cristal 8 milímetros... Ou das ferragens também. Pode escolher. Pode escolher a ferragem ou o vidro. Tá. 300 reais divididos em 3 cheques iguais. Você quer o desconto? Só traz 1 quilo de alimento. 1 quilo de alimento não perecível, 5% de desconto em cima do preço. Legal. Mas, ó, você vai ver agora um frontal aqui. Medindo 1 por 1,90. Aqui também você vai escolher... Vidro, tonalidade, né? E a ferragem. Qualquer tonalidade, esse box fica colocado em 186 reais divididos em 3 cheques iguais. 3 chequinhos. Isso com 5 anos de garantia total. Como é que é isso? 5 anos de seguro total. O que acontece com o vidro, com a ferragem de responsabilidade da Copervir. E mais? Veio até a loja, fechou essa semana, vai o que de presente? Essa semana vai ganhar um porta-xampu na compra de um box. Tá bom. Comprou um box, porta-xampu. Comprou um box, porta-xampu. São mais de 20 lojas, Grande São Paulo, litoral, interior, de segunda a sexta, às 8h às 21h. Sábado e domingo, das 9h até às 5h da tarde. Central de atendimento, ligação totalmente grátis. Isso, 0800-130363. 0800-130363. Copervidro. A fábrica do box.